Vejam vocês, ele é, rapaz, o Vermelho, o hacker de Araquara, que ao cometer um crime grave, crime grave, hein, acaba descobrindo uma outra situação também muito grave, um mega crime. Ele foi preso novamente ontem. O advogado do hacker de Araquara, do Vermelho, o Ariovaldo Moreira, pode até falar daqui a pouquinho aqui ao nosso programa, ele que é o defensor do acusado, deve revelar ainda hoje à imprensa o motivo real da prisão. Existe a suposição de que o hacker, o Vermelho, tenha desobedecido uma ordem judicial, mas a sua suposta visita ao Palácio do Governo, não lembrado ou não, antes das eleições, não pode inclusive ser desprezado. Essa prisão dele está sendo decretada em função exatamente da desobediência de normas que foram adotadas para que ele pudesse ter aí a prisão, mas responder em liberdade? Ou foi realmente a sua visita à Brasília? Estão lembrados ou não? Luiz Antônio, já tem inclusive, né Luiz Antônio, a matéria engatilhada para a gente abrir o programa com isso, né, e pode resgatar, Luiz Antônio pode resgatar até um pouco da história antes das eleições presidenciais do 22. O hacker, o Vermelho, teria visitado, é rapaz, o Palácio do Planalto. Ele foi levado pela deputada Carla Zambelli, aquela, hoje conhecida como a Pistoleira do Jardim, né, após perseguir um desafeto com arma na mão em plena região central de São Paulo. Está em péssimos lençóis também a Carla Zambelli. Então agora a gente não sabe se essa prisão do hacker de Araquara se deu em função da desobediência que havia para que ele pudesse, quer dizer, desobedeceu aquilo que havia normatizado para que ele respondesse em liberdade ao crime grave que ele cometeu, ou então se tem alguma coisa voltada ao seu encontro em Brasília. Porque parece aí que deve ter alguma coisa pintando, o que que iriam realmente dele. Então estaria preso para fazer algum depoimento, ou porque realmente acabou desobedecendo a ordem judicial, né. Mas o Luiz Antônio, ele tem aí os detalhes dessa informação. Ontem, inclusive, em absoluta primeira mão, o Portal Morada já antecipou a informação com alguns detalhes. Mas estão faltando aí alguns detalhes para saber realmente, vamos assim dizer, o motivo, o motivo real, o motivo real dessa prisão. Luiz Antônio, antecipando, conta um pedacinho da história que você levantou junto com o nosso repórter Marcelo Bonha ontem. Vai lá, Luiz Antônio. Bom, Madalena, a informação é essa. A Polícia Federal prendeu ontem, quarta-feira, Walter Delgatti Neto. Ele, o vermelho, o hacker de Araraquara, responsável pelo vazamento de informações naquele processo que ficou conhecido como vaza-jato. A nova prisão se deu, segundo informações, por descumprimento de medidas judiciais. Um termo genérico e ainda não se detalhou exatamente de que forma esse descumprimento teria se dado. A prisão foi feita em Campinas. Delgatti havia sido preso durante a Operação Spoofing em julho de 2019. Naquela ocasião, ele foi apontado como responsável por um esquema de acesso ilegal às contas do aplicativo Telegram de autoridades políticas e do judiciário. As mensagens interceptadas por ele mostraram as articulações do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador pela União Brasil, com representantes do Ministério Público Federal que eram responsáveis pelas investigações no âmbito da Lava Jato. Inclusive, o mais notório deles, Deltan Dallagnol, que depois se elegeria e seria cassado do cargo de deputado federal. A troca de mensagens foi divulgada pelo The Intercept e fundamentou os recursos que culminariam depois na declaração de parcialidade do ex-juiz. Delgatti ganhou o direito de responder em liberdade, depois de cumprir um tempo de prisão, mas ele tinha uma série de condições, como, por exemplo, restrição de acesso à internet. E a gente se lembra que em agosto do ano passado, ele voltou ao noticiário político quando se encontrou com a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi intermediado pela deputada federal Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro. O hacker teria estado, inclusive, no Palácio da Alvorada, em Brasília, conforme revelou reportagens na ocasião, com imagens, inclusive, de um veículo buscando o vermelho. E esse veículo depois deu entrada no Palácio da Alvorada. A informação desta nova prisão foi confirmada pelo advogado de Delgatti, que é, inclusive, de Araraquara, o Ariovaldo Moreira, mas ele não soube detalhar, realmente, os motivos do novo recolhimento do acusado, apenas essa justificativa de descumprimento de medidas judiciais, e ele pode ainda detalhar mais o processo, Madalena. Porque, na verdade, a gente fica em dúvida, porque não ficou muito bem esclarecida aquela visita que ele fez ao Planalto em Brasília, ao governo federal. E não se sabe se ele teve encontro com Bolsonaro ou não. Ficou tudo muito... Naquela época, a gente não tinha muita liberdade, então, simplesmente, tudo era feito muito debaixo dos panos. Então, a gente não sabe, realmente, o que houve naquele encontro. Nem o Delgatti falou o que houve, por que levaram ele até lá, se era para ele tentar fazer alguma coisa com as urnas, provar que as urnas eram violáveis, ou se tinha aí alguma outra história em torno dessa situação. Então, quer dizer, a gente não sabe, realmente, qual foi o motivo dessa prisão. Foi essa desobediência das normas ditadas pelo Supremo ou não? Porque a gente sabe que ele vem descumprindo essas ordens há muito tempo. Ele não era nem para sair da Araraquara, ele era para estar aqui, mas ele era em Campinas. Quer dizer, então, a gente não sabe qual é o real motivo. Agora, não sei se o doutor Ariovaldo, Ariovaldo Moreira, se ele pode... Já tem informações a respeito. Porque ontem mesmo ele dizia que ia buscar os detalhes. Num primeiro momento, seria exatamente descumprimento de ordens judiciais que estariam sendo desobedecidas. Mas, enfim, a gente sabe que tem muito rolo lá em Brasília. Vocês viram? O Bolsonaro está respondendo por mais 15 processos. Além desse, ele pode ser inelegível para as próximas eleições. Até 2030. Então, hoje tem aí a decisão, a não ser que seja alguma coisa adiada. Mas o nosso repórter, o Marcelo Bonho, também parece que trabalhou alguma coisa a respeito do assunto. Não sei se o Marcelo tem alguma coisa a mais para enriquecer essas informações que o Luiz Antônio trouxe ou se é apenas isso que o Luiz Antônio acabou de revelar aí. Pois não, Marcelo Bonho, tem alguma coisa a mais nessa história? A informação é essa mesmo que o Luiz passou. O que a gente sabe é que o advogado, o advogado do Vermelho, ele e o filho estão tomando conta dessa situação e a gente vai tentar, inclusive, contato com eles para tentar levantar maiores dados do que seria essa prisão, do que se trata essa prisão. A princípio, seria justamente pelo fato do que o Luiz passou, do desrespeito referente às normas exigidas para que ele pudesse se manter respondendo o processo em liberdade. ele teria descumprido essas normas e, portanto, teria que retornar ao sistema prisional. É o que a gente aguarda tentar levantar. Quais foram esses descumprimentos, Madar? Madar, costuma-se, numa liberdade provisória, ter uma série de obrigações, como a gente elencou. O Delgat não poderia ter acesso à internet, seja em casa, seja em computador, enfim. Liberdade provisória também requer que a pessoa se apresente de quando em quando, assine lá um termo, olha, estou aqui, não fugir, não me escondir, etc. Tem essa série de quesitos, vale para o vermelho, vale para o azul, para o branco, para o amarelo também, para todo mundo. Qualquer descumprimento, deixar de comparecer na data exigida pela justiça, enfim, manter-se distante de determinados locais, Fernando, isso pode culminar realmente no fim dessa restrição da liberdade provisória e mandar de volta. E o vermelho circulava com desenvoltura. Veja, ele está em liberdade provisória e vai a Brasília, se encontra com deputada, em esquemas não esclarecidos, com intenções não muito claras e não reveladas. E o seu advogado, inclusive, na ocasião, até falou aqui com o programa, dizendo, olha, ele avisou desse encontro, eu caí fora, eu não quero saber disso, nem o advogado que participara na ocasião. Luiz, o Delgat foi preso em Campinas. Por si só, isso já é um fator determinante, porque ele estava proibido de se ausentar de Araraquara. Mas ele estava em Brasília, foi preso em Brasília, em agosto. É um descumprimento seguido, né? Isso deve ter acontecido outras vezes, até que a justiça fez o que fez ontem. É, e na oportunidade, o Arevaldo Moreira, um advogado do Delgat, disse que, inclusive, estava abandonando a defesa do Delgat, por ele ter se encontrado com membros da campanha do ex-presidente Bolsonaro. Agora, parece que ele retornou a defender o Delgat. Então, tem medidas cautelares que precisam ser cumpridas, Madalena. Ele deixou a prisão com o compromisso de continuar prestando esclarecimentos à polícia quando fosse acionado, cumprindo as medidas cautelares impostas pela justiça. Se descumpriu, tem que retornar à prisão. É assim que funciona. Funciona para ele como funciona para qualquer um. A informação que a gente tem nessa nova prisão é que ele descumpriu as medidas cautelares. É isso aí. Também, mas existe uma certa dúvida, porque o encontro dele em Brasília, não se sabe se ele encontrou com o presidente da República. O presidente da República disse que não se encontrou com ninguém. A Carla Zambelli teria levado o Delgado até lá, mas parece que não teve nenhum encontro com o presidente. Pelo menos não ficou claro naquela época. Alguém entra no Palácio da Alvorada sem ser chamado? Então, eu creio que... Por isso que fica uma dúvida. Será que ele foi preso? Ele descumpriu tantas vezes e o pessoal deixou passar. Agora, talvez, como temos aí... O Bolsonaro vai estar respondendo esse processo agora por ineligibilidade, mas também outros 15 processos que começam a circular a partir de agora. E parece que um dos processos está relacionado aí com questão de urnas, de tentativa de fazer aí, provar que as urnas eram violáveis. Então, quer dizer, são situações que a gente fica aqui no aguardo. Até de uma palavra do advogado, porque o advogado prometeu, dizendo, olha, eu vou apurar, porque a princípio pode ser o descumprimento das medidas cautelares. Agora, se não for, então a gente quer saber o que está acontecendo. Mas tem razão o Chico, né? Na época que aconteceu, ele disse, não, não sou mais o advogado dele. Porque ele não... é incontrolável, né? Então, ele não obedece ordens. Então, vamos ver o que o Ariovaldo pode até dizer a respeito do assunto, né? Tem um outro assunto. A impressão clara que me passa é que ele não tem muita motivação política também, né? Porque ele queria um reconhecimento por parte do PT, por ter ajudado a anular os processos do Lula. Esse sinal nunca foi feito. O Lula se manteve à distância. E quando ele viu o que o Bolsonaro fazia, por exemplo, com o Daniel Silveira, que poderia ter um perdão, ele tratou de se aproximar porque ele sabia que ele tinha algumas outras complicações. Mas seria muito interessante ouvir da parte do Ariovaldo onde ele se situa nesse espectro. Porque a impressão que dá é que está se movendo exclusivamente por motivações pessoais. E é óbvio que ele esteve lá visitando. Na época, a Veja publicou todas as fotos. Havia uma certa dúvida. Numa edição subsequente, já se publicou uma foto dele entrando num carro na Alvorada. Quer dizer, ele foi fazer o quê lá? Cumprimentar o mordomo do Palácio? Não tem o menor cabimento. E fez muito bem o presidente Lula de se manter afastado. Porque você comete um crime e descobre um outro crime muito mais grave. Mas o crime que você cometeu não é abrandado exatamente porque você descobriu um crime mais grave. Não, não tem nada disso, não. Cada um responde pelo seu crime. Verdade? Então, não tem que perdoar nada. E o crime dele foi grave. Ele invadiu, quer dizer, a privacidade de pessoas importantes. Então, quer dizer, tem que responder pelo seu crime. Não interessa que o que ele acabou revelando acabou mostrando um outro lado mais podre ainda da justiça brasileira. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com a questão. Ele tem que responder pelo crime cometido. E por isso que não adianta ele querer procurar abrandamento, porque não tem. Vai responder pelo crime grave que ele também cometeu. Mas vamos esperar aí para ver se o advogado fala com a gente. O doutor Eovaldo sempre foi muito prestativo, solícito com a nossa reportagem. Vamos ver se ele tem aí já uma informação correta. Se foi preso por isso ou por aquilo.